Olá meus amigos e a todos que acompanham o nosso canal Creiton o Filme Quero deixar aqui meus cumprimentos e um abraço a todos vocês que me acompanham aí, tá? Se você não é o nosso amigo, faça parte você também aí dessa nossa família Gente, hoje que estou fazendo a troca, né? Dessa tomada aqui de ligar a bomba, né? Tô com a voz meio rouca ainda, na verdade, meio não, tá é rouca Se isso te for meio, mas é, fazendo a troca aqui já coloquei um novo, ó Eu tinha medo antes de energia, né? Até eu fazer a instalação da minha casinha lá, certo? Mas eu gosto sempre de aprender um pouco de tudo, né? Porque tem gente aí que, pô, tem homem que não sabe fazer uma comida, um arroz Mas, lavar uma louça, limpar uma casa, isso é, eu acho o tamanho da vergonha da medonha, sabe? Assim como também tem mulher que não sabe, né? Ou não gosta de aprender também, sei lá Mas é difícil, é dessa forma, né? Então se o camarada ou até mesmo a mulher Que não sabe fazer uma comida, não sabe cuidar de nada É melhor morar com a mãe o resto da vida Entendeu? Melhor morar com a mãe o resto da vida Porque Deus o livre, né, pô? Tudo que você precisar, você for contar com os outros Aí danou-se, né? A gente só precisa, assim Essas coisas A gente não precisa contar com os outros, não Basta a gente ter um pouco de De noção e querer aprender, né? Que nem eu já tô até apanhando pra botar isso aqui agora Mas depois que eu fizer É porque esse negócio aqui é complicado Essas tomadinhas, é uma frescura Eu vou te contar, viu? Mas assim É legal você ter o conhecimento das coisas, né? Você entendeu? Aí eu já aprendi Há pouco tempo instalar um chuveiro, né? Que não é uma coisa difícil Mas pra quem nunca fez Aí quando faz Vê que não tem segredo nenhum Porque As turmas falam assim, né? Calma aí Deixa eu endireitar um pouco aqui Que pegou o raio do sol aqui Tem gente que Fica mais aqui Tem gente que fala assim, né? Ah, mas instalar um chuveiro é fácil É só tirar e botar Botar outro É, vai fazer isso aí Pra você ver o que acontece Chuveiro não é você tirar E já enfiar outro, não Você tem que saber A manha do gato, né? Senão você Queima A resistência Uma atrás da outra Porque o chuveiro É o seguinte Antes de você Ligar ele na energia Antes de você conectar O fio dele na energia Você tem que pegar Com ele já instalado, né? Abrir um pouco a torneira E deixar a água correr um pouco Depois feito isso Aí sim Você pode ligar na energia Por quê? Porque a resistência Ela foi feita Pra trabalhar na água, certo? Foi feito pra trabalhar na água E quando você coloca Um chuveiro novo Ele tá seco Certo? No momento que você liga ele Na energia Seco E for dar ali Abrir o registro Na hora vai queimar a resistência Pode tá novinha Zerada Vai queimar E se você trocar Vai queimar de novo Então tem essa Tem esses macetes aí, né? Que é importante Saber Que a pessoa pensa Que é simples, né? Que é que nem De cascabala Mas não é Né? Então pra isso Que existe o conhecimento, né? Porque tem coisas Que mais simples seja É complicado Que nessa Essa tomada Que eu tô trocando aqui, ó É um negócio simples Mas é Exige uma certa habilidade Eu não quero Ficar caçando Muito assunto com isso Que é um negócio Tão simples Então eu vou colocar aqui Bem apertado Bem ajustado Da melhor forma Importante ela funcionar Depois aqui Eu faço uma vedação melhor Porque talvez A espessura do fio Também é muito grossa, né? Pra ela Porque ela não tá Se fechando legal Entendeu? Mas é isso aí Não tem segredo Já coloquei aqui Depois eu passo Uma cola em volta Já era Show de bola Então, meus amigos É isso aí Você entendeu? Ninguém que não sabe Fazer nada da vida Só sabe falar E cuidar da vida Dos outros Entendeu? E aprender alguma coisa Que é bom Não sabe Entendeu? A pessoa em vez De se preocupar Pra aprender alguma coisa Ela vai aprender A falar da vida Dos outros A aprender a fazer o mal Desejar o mal Dos outros Né? E hoje eu sei um pouco De cada coisa Justamente por isso Porque eu tô me lixando Por que os outros fazem Eu deixo de fazer Entendeu? Eu acho que cada um Tem que cuidar da sua vida E procurar fazer O que é melhor Pra si Pros outros Né? É o né? Em vez de perder o tempo Aí Caçando assunto Com coisa ruim Vai fazer o que é bom Né? Do jeito que Jesus ensina Acabei de trocar Uma tomada ali Eu troco lâmpada Também Porque se faz Uma coisa boa Quem não sabe Trocar uma lâmpada É mais Tem gente que não sabe Tem gente que tem medo Receio E tem mulheres aí Que dão um banho Nos homens Em questão dessas Coisas, né? Simples de fazer Né? Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês aqui Uma coisa que eu fiz Bacana aqui Deixa eu botar aqui Dentro do balde Essas ferramentas Vou botar dentro Do balde aqui Vou mostrar pra você Um rastelo Que eu fiz aqui Olha aqui Olha aqui Tá até aqui na árvore Esse rastelo É o que fiz Olha que bacana Com cano de PVC Olha aí Dá uma olhada Então Em breve Eu vou mostrar Vou fazer um vídeo Mostrando Um pouco das artes Que eu faço Agora eu tô com um projeto Que eu fiz De De um cantinho Do café Pra colocar na cozinha Nem na internet Tem Né? Porque Esse negócio de copiar Os outros Não vira não Você é doido Ah não Eu já pego Já Eu já mesmo Já desenrolo Invento A situação E fica top Eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Né? Aí gente Desde já É só Agradecer a você Né? Que faz parte Do nosso canal Creighton O Filme Beleza? Seja você também O nosso amigo Eu tô com o costume De ficar pendurando roupa Eu não tinha essa mania Mas é Fica mais prático Pra mim Né? Entendeu? Deixa eu deixar Esse pote aqui Que se não Cachorro Então eu quero agradecer Todos os amigos Que tá chegando Aí no canal Tá com a gente Aí, beleza? E o dia Hoje aqui Tá maravilhoso Hein gente? O dia aqui Tá top Fez um sol Torcei Pra que minha voz Volte ao normal Olha que maravilhoso Olha aí Olha que show De imagem Entendeu? Vou dar uma volta aqui Vou mostrar a horta Aqui pra vocês Aqui O nosso canal Vai pegar fogo Rapaz Vai Aqui nós vamos mostrar Uns conteúdos bacanas Fé em Deus Assim que eu conseguir Um aparelho novo Olha aí Olha aí Olha aí Minha horta Deixa eu mostrar De outro ângulo Fiz sementes E plantar Olha como tá bonito Os pezão de tomate Já tá logo quase um metro Aqui tem os alfaces Também Vou mostrar aqui Entendeu? Olha aí Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui No sítio Olha só Olha como tá bonito Ali é repolho Olha Olha os alfaces Como que tá legal Deixa eu mostrar assim Tá linda a horta Tá ficando linda Graças a Deus Quando eu cheguei aqui No sítio O mato aqui Sem mentira nenhuma Se não tivesse Se não tava com um metro De altura Tava quase Entendeu? Aí isso aí Eu tipo Passei a máquina Em tudo Passei a máquina Depois eu vim Ficar inchado Aí Dei uma capinada Se tem uma coisa Que eu não gosto É carpir Meu pai do céu Deus o livro Dá bonia Porque Que nem aqui Eu capinei Mas foi rápido Agora se eu ficar Demorando pra capir Me dá bonia Ainda tem mato Aqui da época Que eu rocei Só que aqui É grama Onde tem uns Pezinhos de mandioca Ali é grama Entendeu? Mas é É aquela coisa Eu gosto De fazer as coisas Que nem aqui Tem pezinho De melancia Plantado Deixa eu mostrar Aqui Abaixar aqui Olha aí Tem pezinho De melancia Pé de abóbora Que eu plantei Aí Limpei Plantei Estou cuidando Porque A planta não é só Você chegar aqui Jogar semente De qualquer jeito E esperar o milagre Aqui também Eu já tenho Que limpar O canteiro O canteiro O canteiro está aqui Só mato Só não limpei Ainda porque tem Tem mudinha de coentro Mudinha de alface Aí os coentros Até passei aqui Para a cabeça de bloco Como eu mostrei Em outros vídeos Né Que é para Evitar de As pragas Não crescer junto Né Aqui eu estava vendo Aqui ontem Nesse pé De Daqueles tomatinhos Estão dando As largatinhas Aqui E essas largatinhas Aqui você pode Pegar com a mão Gente Deixa eu ver Se eu mostro Aqui para vocês Aqui Está vendo Essa largatinha Aqui Isso aqui Você pode pegar Com a mão Porque ela não Faz nada Deixa eu pegar Aqui Largatinha Isso aqui Acaba com o pé Da planta Eu coloco Ela no chão Eu coloco Ela no chão E esmago Ela porque É uma praga Né Que Que vem Para a planta E se você Quer Quer ter Uma Uma planta Sem agrotóxico Você tem que fazer Esse procedimento É um procedimento Manual É manual Que fala Sei lá Se é manual Também Mas É É um procedimento Que você vai botar a mão E matar o bicho Se não Se não for manual É manual Vai com a mão Aí não tem manual Para isso Ele não tem manual Mas rapaz Vou ter que dar uma atenção Para essa horta aqui Porque está feia A situação da bichinha Mas tipo assim Como o sítio Ele é grande E tem bastante coisa Para eu cuidar Então a gente vai Pelas prioridades Quando a gente tem tempinho Cuida da horta Né Mas é bacana Hoje o dia O sol esquentou Olha Bacana Show de bola Está chique Bacanizado Vou dar uma limpadinha Nessa horta Aqui Porque É aquela coisa Você aduba muito bem A terra Aí você tem que saber Que você vai ter que Ficar também Que você vai ter que